Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar as maiores posições dos melhores fundos de investimento, aqueles que performaram mais e dos piores também, caso você queira fugir dessas posições aí. Então, vamos lá! Então, já vamos direto aqui para a minha tela para você aprender a fazer isso aqui. É bem simples, é bem rápido e você pode confiar em qualquer fundo que você quiser. Eu vou dar prioridade aqui para os extremos, para os melhores e os piores. Então, primeira coisa, antes da gente escolher, pegar a lista dos melhores, como que a gente vai consultar essa informação que eu vou te mostrar. Ela não é segredo, apesar de ninguém ter interesse aí que você saiba, né? Mas é obrigatório que esses fundos avisem suas posições. E essa informação é pública, qualquer pessoa pode consultar. Então, aqui nós vamos para o Google colocar CBM, fundo de investimento. Vai ser o primeiro link que você vai encontrar. Vai abrir essa tela. Aqui você já fez metade do caminho. É só você clicar em fundos de investimentos registrados. Então, você vai entrar aqui, escolha o tipo de fundo. Você vai deixar fundo de investimento. FDOs de investimento é fundo de investimento. Eu não sei para que colocaram dessa forma. Poderiam ter só escrito fundos. E aqui você vai ter que colocar ou o nome ou CNPJ do fundo. Para a gente fazer essa primeira consulta e você ver como funciona, a gente vai usar de exemplo o Alaska Black. Alaska Black é esse fundo aqui, que é um fundo muito famoso. Esse fundo, ele virou muito popular. Foi um dos que investiu muito em Magazine Luiza. E Magazine Luiza explodiu de crescer. E eles ganharam muito dinheiro com isso, até chegar a pandemia. E eles foram pegos de calças curtas, porque estavam alavancados. E a alavancagem é o seguinte, você ganha muito quando sobe, só que quando cai é uma rasteira muito grande. E com isso você perde uma porcentagem muito grande do seu patrimônio. Então, estar alavancado de um jeito não saudável te atrapalha bastante. Existem vários tipos de alavancagem e a gente não vai entrar nesse ponto hoje. Mas aqui, essa é a rentabilidade do Alaska. De 2017 a 2020, ele fez 200% de rentabilidade. A galera estava super feliz. Chegou a pandemia e o fundo foi pro saco, né? Foi pro saco não, mas ele teve um retorno muito pior do que ele estava tendo antes. E ele passou a render menos que a própria bolsa. O Warren Buffett talvez tenha razão naquela ideia de em 10 anos o pessoal não conseguir bater o próprio índice. Enfim. Mas vamos usar ele de exemplo. É só copiar o nome aqui. Ou pegar, né? Você pode pegar o CNPJ dele. Deve até ter aqui embaixo. O Status Invest tem muita informação. Vamos ver o que isso tem. Aqui ó, o CNPJ do fundo. Você pode pegar o CNPJ ou o próprio nome. Vou copiar o CNPJ aqui. Vou voltar na nossa telinha aqui de fundo de investimento. Colar o CNPJ. Clicar em continuar. E ele buscou o Alaska Black fundo de investimento. Com isso eu cliquei. Abriu essa página. E aqui tem todas as informações possíveis. O que que a gente quer? A gente quer saber no que que esse cara está investindo. Quais ações ele está comprando. A gente pode vir em composição da carteira. Essa segunda opçãozinha ali. E ele compra cotas do Alaska Black Master. Então ele é um fundo que está comprando cotas de outro fundo. Essa é uma atividade mais ou menos comum no mercado. Não sei porquê. O que que a gente faz aqui? Eu vou pegar o nome desse outro fundo que ele está investindo. Voltar e jogar aqui. Isso é uma coisa que alguns fundos fazem, né? Eles investem dentro de outros fundos. Então aqui ele é Alaska. Investe nesse outro Alaska. Não sei por aqui que eles fazem isso. Peguei lá o nome dele, joguei aqui e achei o fundo no qual ele investe. E o que que a gente vê aqui? Aqui a gente já consegue ver em que que ele investe. Só que em ações, os fundos podem esconder as informações por coisa de dois ou três meses. E é o que está acontecendo aqui no Alaska Black. Está escondido quais ações eles investem. Mas se a gente vem aqui e muda o mês para janeiro, a gente consegue ter acesso a essas informações. Então agora a gente consegue ver as posições do Alaska. E a maior posição do Alaska, 11%, você pode ver aqui, em Suzano. A segunda maior posição era incógnia, 10% incógnia. Provavelmente o pessoal não deve ficar comprando e vendendo todos os meses, né? Devem ser somente ajustes. E aí aqui você pode ver que no mês, eles compraram, eles venderam e compraram posições nesses ativos. Ou eles têm uma posição bem grande dentro desses ativos. Então as três maiores posições do Alaska Black era Suzano, Cogni e Vale. Eles têm outras posições, como por exemplo, eles operam o mercado futuro. Eles têm posições compradas em DI, por exemplo, em dólar. Eles têm posições lançadas também. E eles têm também, olha que interessante, eles têm também opções. Eles tinham opções vendidas de Vale, eles tinham posições vendidas de Petrobras, eles tinham opções vendidas de Rumo, opções vendidas de lojas Renner. Então você vê que os fundos sofisticados, eles operam bastante opções também. Isso é algo interessante de ver. Antes de eu entrar no mercado de opções, lá atrás, quando eu vi um fundo de investimento, eu não fazia ideia que eles operavam opções também. Conforme a gente vai se desenvolvendo e conhecendo o mercado, a gente percebe que todo mundo quer grande e opera opções. Beleza, agora você viu como consulta um fundo de investimentos. Agora vamos ver quais são os melhores fundos de investimento dos últimos tempos. Aqui a gente tem duas fontes de informação. Uma vai ser aqui a Infomoney e outra vai ser o Valor Invest. No Valor Invest, ele mostra aqui um fundo que o ano passado rendeu 104%. É o ESH Theta Fundo de Investimento. Como que a gente vai achar esse fundo? A gente simplesmente vem aqui, clica em Fundos e faz esse mesmo processo que você viu. Pode escrever ESH. Então é esse fundo aqui, ESH Theta Fundo de Investimento Multimercado. Aqui a gente faz o mesmo procedimento, a gente vem em Composição da Carteira, espera carregar. E aqui a gente vê que esse fundo tem 111% do patrimônio em ações. O que significa isso? Provavelmente ele está alavancado. Ele faz a mesma coisa que o Alaska Black. Ele deixa aqui as ações bloqueadas para a gente não ver, mas a gente consegue ver a informação um pouquinho atrasada, mas a gente consegue ver. Então aqui, janeiro. Quais são as maiores posições desse fundo ESH em janeiro? A gente tem aqui 50% do patrimônio líquido do fundo foi AALR3. E o que é AALR3? Que ele tinha aqui R$45.870.000. Esse ativo eu basicamente nem sei o que é, vamos ver o que é. Vou jogar no Status Invest. E aqui a gente já sabe o nome do ativo, Aliar Medicina Diagnóstica. Um ativo que valorizou 86% nos últimos 12 meses. Olha que coisa maluca. Os fundamentos aqui, PVP de 2, PL negativo, então teve prejuízo. Olha que interessante, metade do fundo é um ativo desses. Vamos olhar no Fundamentei para ver o que é. A Aliar Médicos à Frente, segunda maior empresa de diagnósticos por imagem do Brasil. Tem 100 unidades em 46 cidades. E a gente vê a contabilidade da empresa. Olha como a cotação é maluca. Isso não sobe e desce bem grande. A gente vê que é uma empresa que dá lucro e prejuízo, prejuízo, lucro, lucro, depois prejuízo, lucro baixo, prejuízo. Olha que coisa maluca. Então é uma empresa que dá prejuízo. É uma empresa que, isso aqui é um índice de dívida, tá? O índice de dívida está além do, geralmente, o adequado. A dívida líquida dividida pelo EBITDA está em 3.7. Então é uma empresa mega confusa aqui, que dá prejuízo de maneira regular e ainda tem uma dívida substancial. A dívida dela é R$762 milhões. O patrimônio é R$1 bilhão e R$194 milhões. Olha que louco. É um ativo completamente especulativo e o fundo tem uma posição enorme. Então vamos anotar aqui que essa é uma posição bem grande desse fundo que rendeu 100% no ano passado. E olha que interessante, a gente tem uma notícia aqui que os acionistas controladores da Aliar receberam uma oferta para vender sua participação. Então quer dizer aqui que essa empresa está numa posição aqui de venda de controle. Então é algo bem peculiar. Então tome cuidado se você quiser copiar as posições dos fundos. Às vezes eles têm posições com informações que a gente não tem, né? Os fundos eles têm muito dinheiro, os big players, os tubarões no mercado. Eles costumam ter acesso a informações que o resto não tem. Então toma cuidado aqui. Esse pessoal tinha essa posição em janeiro. Hoje em dia a gente não sabe exatamente como é que está. É uma posição mega complicada. Mas vamos anotar aqui que a maior posição dele é a ALR3. Outra posição enorme, 34% do patrimônio é em LAND3. Outro ativo aqui diferente. Vamos ver o que é LAND3. Terra Santa Propriedades Agrícolas. Vamos ver o Fundamentei disso. Deve ter feito o IPO há pouco tempo porque tem pouca informação aqui. É uma empresa que lucra, mas o lucro não tem saído do lugar em 4 anos. É bem maluco, né? Aqui, análise até do pessoal do Fundamentei, do Eduardo, fez mais um rolo na sua história com outra combinação de negócios. Agora com a SL Agrícola, mais histórica e desanimador. Então, o que eu vi de interessante nesse fundo é SH. Eles investem em teses bem particulares que provavelmente eles devem ter muita informação. Porque aqui a gente não tem base de fundamento para investir numa empresa dessas. Vamos ver no Status Invest os múltiplos. Um PVP de 4, um PL de 192. Realmente, a gente não consegue, a menos que a gente tenha realmente informações sobre o negócio, informações um pouco mais profundas. Não dá para investir nessas empresas, né? Esse fundo, particularmente, estou achando ele bem especial, né? Ele está investindo em teses complicadas. Então, vamos para os próximos. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na lista do Valor Invest da Infomoney aqui. Eu consultei boa parte deles investem em outros fundos que investem através de fundos lá fora. E aí, a gente consulta de outra forma. Eu não sei por que o pessoal fica investindo em fundo, dentro de fundo. Enfim, vamos seguir então. Vamos ver o Vista Multistratégia FicFim. Vamos ver onde ele investe. Então, abriu o fundo Vista. O fundo Vista, ele investe no Vista Macro, né? Então, tem isso. Esse aqui investe em outro fundo, só que é outro fundo brasileiro. E aqui o fundo Vista. A maior posição dele em janeiro. Então, ele funciona que nem os outros fundos que eu já falei. Ele esconde a posição por um tempo. Então, a maior posição que ele tem aqui de janeiro era lojas Renner. Então, 9,5% do patrimônio do Vista está em lojas Renner. Então, aqui o outro, ele estava investindo em Land 3. Outro caso bem polêmico, né? Vou pôr asterisco nos casos aqui que são teses bem malucas. E agora o Vista é lojas Renner. Lojas Renner já é algo bem mais fácil de entender. Você vê a loja dos lojas Renner. É uma empresa lucrativa. Se a gente abrir o Fundamentei aqui, não vou abrir de todas não, mas só para você entender. É uma empresa com grande crescimento. Lucrava 21 milhões. Hoje, lucra aqui perto de 1 bilhão de reais. Então, é uma empresa boa, consistente. Dá para a gente entender. Visto que o varejo tem sofrido muito. O varejo, em geral, está barato no Brasil hoje. E, como eu já falei algumas vezes, com os juros da economia caindo, ele deve se favorecer. A segunda maior posição, dá para ver que o fundo é bem diversificado. Se a gente ver aqui o patrimônio, não tem nenhuma outra posição tão grande. Ele tem operações compromissadas e aí já não são ações. Ele tem um investimento no exterior, numa offshore do... Aparentemente, é um fundo de investimento offshore, né? Que é um fundo de investimento do estrangeiro. Mas em ações, está bem diversificado aqui. A segunda maior posição, com 6%, é Rayo 3. Rayo 3, não sei como é a pronuncia. Então, aqui, caso você não conheça, a Rayo 3 aqui é a Rumo. E é a maior operadora ferroviária do Brasil. Ela opera o mercado ferroviário, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito espaço ainda para crescer no mercado ferroviário. A gente carrega, principalmente, carga, né? A gente não tem transporte de passageiro no Brasil. O Brasil é bem tímido, porém, a gente tem aqui grandes produtores de commodities que movem suas mercadorias para os portos através de ferrovias. E isso é a segunda maior posição. Vamos anotar aqui, então, como uma das grandes posições, que na verdade é Rayo 3 aqui. A terceira maior posição que o fundo tem é a Natura, com 6,34%. Vamos dar uma olhada rápida nos outros fundos. O terceiro fundo que melhor perfumou foi o Esparta Cíclico Fundo de Investimento. E ele investe aqui, ele é fundo de investimento multimercado, mas ele investe aqui no Esparta Cíclico Master Fundo de Investimento em Ações. E o Esparta, ele fornece as informações desde abril. E agora, em abril, ele tem 12% em Petrobras e 8,7% em SLCE3. Então, vamos lá. Petrobras, todo mundo aqui conhece. O interessante é que ele entrou em Petro 3 e não em Petro 4. E a segunda posição, SLCE. SLC Agrícola é uma produtora de commodities agrícolas focada em algodão, soja e milho. E se a gente olhar a contabilidade da empresa, diferentemente da outra que a gente viu, é uma empresa com um crescimento muito bacana. Ela tinha, em 2004, ela já existia, já tem balanço, 45 milhões de lucro. E nos últimos 12 meses, ela lucrou 1,5 bilhão. Então, é uma empresa já bem mais consistente, interessante. É uma empresa de commodities com um crescimento bem interessante. Então, é algo aqui, já é uma coisa que eu acho interessante. Isso daqui pode ser que eu vou dar uma estudada melhor depois, talvez monta uma posição. Pode pôr dois asteriscos. Empresa que é boa, 1 asterisco, empresa que aparentemente é algum rolo aí. É bom você ter, não rolo, né? Mas você tem que ter informação para saber como operar. E agora, vamos dar uma olhadinha nos fundos que performaram pior. A gente tem aqui, em primeiro lugar, o fator sinergia, que perdeu 43% no ano passado. Agora, o fator sinergia, as maiores posições. 9% está em HBSA. Vamos ver o que é HBSA. HBSA é Hidrovias do Brasil. Que, se a gente olha a contabilidade, é uma empresa que só dá prejuízo. Então, foi meio que apostar muito numa empresa ruim. A gente vê aqui, igual, a ALR3, Lend3, são empresas também complicadas, que o pessoal conseguiu fazer dinheiro no ano passado. E agora, a gente vê esse outro fundo perdendo dinheiro com HBSA3, que é uma empresa complicada. O que eu aprendo nesse processo? Que os fundos de investimento, eles apostam em muitas coisas altamente arriscadas, provavelmente, para ter um retorno acima da média e chamar a atenção. E, com isso, eles acabam, muitas vezes, tendo retornos ruins. Às vezes, em alguns anos, eles conseguem bem, como o ESH, só que eu vejo o ESH como um fundo arriscado pelas posições deles. A menos que eles tenham informações privilegiadas que a gente não tenha. Outras duas posições foram focadas no varejo, Magazine Luiza e Natura, com 9% e 8%. Então, a gente pode colocar aqui Magalu e Natura. São empresas também, que são empresas do varejo. E aquela questão, elas estão sofrendo muito e a gente deve ver, assim que os juros der uma controlada e, a partir daí, começar a cair. Não necessariamente são empresas ruins. Se a gente olhar a contabilidade, eu conheço. Sei que as empresas são boas, são razoáveis e devem melhorar com o tempo. Só que agora estão sofrendo bastante. Agora, vamos para o próximo fundo. A gente tem aqui o Safra Consumo 2. Olha, ele vai ser a mesma coisa. Ele é um fundo que investe em fundo. Quer ver? Olha lá. Agora, esse é melhor ainda. Ele investe num fundo que investe em fundo que investe em fundo. Então, eu entrei no Safra aqui. O Safra Consumo 2 me jogava para o Safra Consumo alguma coisa. Aqui, me jogava para outro Safra Consumo. E aí, achei aqui o Safra Consumo Master, né? Que deve ser o que realmente eles compram ações com isso aqui e param de comprar fundos. E a maior posição deles, Arezzo, Multi3, Redditor e JBS. São as quatro maiores posições. São empresas mais normais que eu conheço. Só que foi um ano, não foi um ano muito bom para elas. Loja Quero Quero também tem uma posição legal. E dependendo da forma como eles entraram no ano passado, com a alta dos juros, a bolsa caiu muito. Se entrarem ali no topo, eles podem ter perdido bastante dinheiro com isso. Então, com isso a gente conclui. Você viu como que você consulta os fundos de investimento e tenta entender o que eles estão fazendo. A gente aprende com isso que eles investem em bastante coisas especulativas. Os piores aqui fizeram posições razoáveis. Eu vejo aqui muito de varejo e foi um ano ruim para o varejo. Então, talvez não necessariamente o fundo é um fundo ruim. Às vezes ele está focado no varejo e o varejo não foi muito bem ano passado. A gente vê que os melhores, alguns investem em coisas bem diferentes. Então, vale a pena a gente estudar, ver quem tem performado bem ao longo do tempo. Eu peguei quem performou bom em um ano, mas é melhor a gente pegar quem performa bem por vários e vários anos seguidos e estudar como eles estão investindo. O Alaska mesmo, ele teve uma boa performance por um tempo. Depois, pelo nível muito grande de agressividade, eles acabaram perdendo uma boa posição. Acredito que eles devem se recuperar com o tempo. E com isso a gente consegue estudar as posições deles, entender um pouquinho. Igual aqui, SLS3 é uma ação que eu não acompanho, que eu vou dar uma olhada com mais carinho. É uma empresa de commodities, só que é uma empresa de commodities com um crescimento bem consistente. É o tipo de característica que eu busco nas minhas empresas. Já as outras aqui, Petrobras é uma grande conhecida. A gente tem aqui Rumo também, que é uma empresa... Ela não é das mais investidas na bolsa, mas é uma empresa interessante. Dá para a gente dar uma olhada também. Lojas Renner, eu gosto da empresa mesmo que o varejo esteja passando para uma época difícil. Das empresas de varejo, o Lojas Renner é uma empresa que eu gosto bastante. Então, acho interessante. Tenho até ações e posições com opções. Já as outras duas aqui, eu acho que o fundo foi bem especial. Ou de ter sorte de investir em small cap aqui, ou então eles tinham informações que eu não tenho. Espero que você tenha aprendido como fazer esse tipo de consulta e conseguir pegar e se orientar bem a partir dos fundos. Se você gostou, deixe o gostei. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo. Ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. É isso. Muito obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho